Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Porque a mãe de Aman, Onur Sarasri, apoia o SLA Tercule mais do que qualquer outra pessoa. Fatos interessantes surgiram. O público não gostou da bela atriz Ilalí Pilonel D.A.Z., que interpretou o personagem Zoal na série, e da atriz-mestre Onur Sarasri, que fez o papel da mãe de Aman. Não sabemos se foi porque eles fizeram um trabalho ruim ou por causa de seu caráter. No entanto, a atriz de 49 anos é conhecida por ter sido um dos maiores nomes para apoiar a Sra. Silas durante seus tempos difíceis. Então por quê? Podemos dizer que o interesse por Onur Sarasri aumentou, principalmente depois do personagem Kanan, que interpretou na série de televisão Eman. A atriz, que já atuou em muitas séries de televisão e filmes, não era amada por seu papel ruim. Ele também rapidamente deixou o show. Porque os roteiristas, que separam os bons papéis da série e mantêm mais os maus papéis na série, mantêm o personagem de Zoal na série, mas separam o personagem de Kanan da série. De acordo com as informações que recebemos, o relacionamento de Onur Sarasri com os produtores da série foi rompido desde o primeiro dia, assim como a Sra. Sila. E ele queria deixar o show, dizendo que havia sido tratado injustamente, como no caso de SLA Tercul. Mas, de acordo com o roteiro, ele fez sua parte até o fim e foi embora assim. Por esta razão, Onur Sarasri foi um dos principais nomes que sempre apoiou Sila Tercul em seu dia ruim e a apoiou quando ela deixou o show. Adoraríamos que você compartilhasse seus pensamentos connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau. 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 Tchau.